Nintendo EAD Super Mario Club Eita Voltaram pro tempo da morte, velho Iiii Oxi Parece que ele se conhece há mó tempão, velho Aham Iiii Valeu, velho Não posso mais ir pro futuro, velho Depois de tudo o maluco volta a ser criança, tá ligado? Ah, continuava como adulto logo de uma vez Ah, mas é que o mundo ali tá destruidasso, né? É Ah, mas ele não mudou o futuro, né? Mudou, claro que mudou Desde que ele não volte mais Ah, tá É por isso que a linha do tempo mudou, porque Isso Lá tá tudo destruído, mas agora como mudou o futuro, né? Quem criava o elo entre os tempos era a espada, né? Basicamente É Se ela não for mais usada Por isso que as outras mudaram, sei lá, ela na porta, né? E aí essa porta vai ficar trancada Forever Aham Ou Até o próximo jogo Valeu Ah, entendi Então tem o futuro que deu ruim Que tá tudo quebrado mesmo Que ele conseguiu pegar as pedras e tal Mas depois foi banido Isso E agora tem o futuro onde Deu tudo certo Quer dizer, tem o presente onde deu tudo certo E eles vão Vai continuar o joguinho Normal Entendi Tá, mas eles não se conhecem, né? É, não Tá Inclusive ele esqueceu de tudo Sério? Sério Esse jogo não mostra isso, né? Aham Mas quando ele volta, né? O que ela fez ali naquela hora que ela te teleportou Não foi só te trazer de volta Ela apagou daquele dia pra trás tudo que você lembrava Caraca, velho Pra você crescer Por isso que ela falou, né? Volta pra casa do jeito que deveria ser Da maneira que nunca deveria ter mudado Então ela fez você esquecer de tudo Pra você crescer normalmente Ah, entendi Nossa, mano Bravo, tá? Só que aí alguma coisa guiou ele pra ela, né? E por isso que aparece ele chegando aí de volta Acho que ele achou Acabou o jogo É normal, normal Todo jogo de Nintendo 64 Ele não tem auto-reboot, né? Você tem que botar na mão Ah, tá Tecnologia antiga, né, velho? É, eu é Ué Ué Uou Que Que isso? Que isso? Você tá usando o controle? Não Eu não tô mexendo em nada Não Você tá atirando? Não Não tô mexendo em nada, eu juro Não Tá louco Como assim? Não tô mexendo no controle Eu juro Será que não é a música do espantário, velho? Que eu passei pra ele? Aí tá passando agora no Mano O pior é que ela mesmo Tô nele Mano Ué Cara, eu nunca vi isso É que eu nunca vi Ninguém nunca espera tanto tempo nessa tela, velho Deixa eu ver isso, peraí Valeu, velho Nossa, é isso mesmo É um easter egg, velho What the fuck What the fuck, velho Bom demais Zodinha, velho E parece que o tempo Que pra começar a música é aleatório Tem gente que tem que esperar 10 minutos, velho O louco Mano, que bagulho aleatório, velho Que bagulho aleatório Essa eu não esperava, não Tchau Tchau